Por que algumas mulheres possuem seios grandes enquanto outras estão destinadas a viver com seios pequenos para sempre? Eu sei que você se olha no espelho e fica infeliz com o que você vê, enquanto todas as outras mulheres têm seios grandes e você não. Acredito que se você chegou neste site é porque concorda comigo que se olhar no espelho e se sentir incompleta é uma das piores sensações que existem. É como se realmente não importasse o quão perfeito seu cabelo esteja ou até mesmo o quão em boa forma você está, elegante, bem vestida, ainda é como se algo estivesse faltando. Talvez você não se sinta muito feminina, atraente e nem feliz com o seu próprio corpo. É terrível passar horas experimentando roupas para ir a uma festa e nenhum vestido te deixar feliz no fim das contas. Sem contar o pesadelo de ter que ir para a praia e não ter nada para preencher a parte de cima do biquíni. Talvez até você já tenha se sentido ofendida por ouvir comentários e insinuações de outras pessoas de que você era menos mulher por ter seios pequenos. Eu também já passei por tudo isso e isso me deixa profundamente magoada. Se você já passou por pelo menos uma dessas situações, continue assistindo esse vídeo com muita atenção para entender por que isso pode mudar a sua vida, assim como já mudou a vida de mais de 854 mulheres no Brasil inteiro. Combinado? Como você já deve saber, eu sou a Laura. Muito prazer. Você pode até não acreditar, mas um dia eu também já tive seios pequenos. Nessa época eu era uma mulher muito tímida e reprimida. Eu não me sentia desejada pelos homens e já estava até me acostumando com a ideia de que outras mulheres eram melhores do que eu e que mereciam toda a atenção desses homens que eu não estava recebendo. Isso me traumatizava desde a adolescência. Até hoje me lembro que quando eu era mais nova e estava no colégio, quando todas as meninas e meninos estavam felizes porque a turma estava perto de fazer uma viagem de formatura, eu sofria, me deprimia por dentro. No dia a dia eu usava apenas roupas largas para tentar disfarçar o tamanho dos meus seios. Mas como eu iria conseguir fazer isso de biquíni na praia? Resumindo, enquanto todos os meus amigos possuem fotos e memórias felizes da experiência única que é uma viagem de formatura, eu não tive sequer coragem de ir e fui a única de todas as minhas amigas que não fez a viagem. Essa dor durou por muito tempo, até a faculdade, e eu não me conformava em existir apenas uma única solução, que seria o implante de silicone. Eu até hoje morro de medo de fazer qualquer tipo de cirurgia e também nunca gostei da aparência artificial que os seios ficam. Além do mais, como eu poderia pagar de qualquer jeito? Naquela época eu era apenas uma universitária que mal podia pagar a mensalidade da faculdade. Mas, apesar de toda essa mágoa e timidez que me acompanhavam, teve uma hora que minha inação chegou ao fim e eu me lembro do momento exato onde disse chega. Alguns anos atrás, eu estava sentada na mesa do barzinho da faculdade com alguns amigos, conversa vai, conversa vem, e eu acabei pedindo a sugestão deles, dizendo que gostaria de cortar o meu cabelo bem curto, até que uma colega disse Você já não tem nada de peitos. Se cortar o seu cabelo curto, todo mundo vai acabar te confundindo com um menino. Nossa, aquilo me magoou de uma forma tão profunda que você não vai conseguir imaginar. Desse momento em diante, eu resolvi que eu iria mudar aquela situação. E não conseguia me conformar que meu problema não teria solução e que ter seios maiores sem passar por uma cirurgia era impossível. Para a minha sorte, eu estava certa. A partir daí, eu me transformei em uma outra pessoa, tanto que acabei ficando obcecada pelo assunto. Passei diversas tardes, noites e madrugadas buscando informações na internet, lendo sites estrangeiros, procurando em fóruns, pesquisando em livros de anatomia humana na biblioteca da faculdade, livros e artigos em inglês, tudo que pudesse me ensinar pelo menos um pouquinho. Minha vontade de resolver esse problema era tanta que passei vários meses estudando dessa forma. Até que fui conhecendo, pouco a pouco, alguns livros estrangeiros que traziam uma abordagem completamente diferente das que eu já tinha visto até então. Em um desses livros, Pins ensinou as técnicas que as mulheres do Marrocos e do Oriente Médio usavam há mais de mil anos para empinar os seus seios. Em outro, eu aprendi sobre várias plantas e ervas que as mulheres indígenas usam para melhorar o funcionamento do corpo feminino. E muitos outros livros me ensinaram muitas, muitas outras coisas que hoje eu considero fundamentais. Foi aí que eu percebi que eu estava enfrentando um quebra-cabeça gigante. Tudo que eu precisei fazer foi juntar as peças da maneira correta e, de repente, eu tinha um método para aumentar o tamanho dos meus seios. Quando eu percebi isso, quase tive um ataque do coração. Eu finalmente tinha encontrado a chave que eu tanto procurava e me sentia detentora de um segredo que ninguém mais conhecia. A partir daí, eu coloquei a mão na massa. Na teoria, todas as técnicas que eu juntei eram muito boas, mas será que elas iam funcionar na prática? Eu acreditava muito no que eu havia descoberto, mas como toda boa cética, nada melhor do que ver para crer, não é mesmo? E quero confessar para você que eu chorei de alegria por seis semanas após colocar as técnicas em prática. Com muita disciplina e dedicação, eu tive que trocar todos os meus sutiãs. E o mais incrível era que todas essas técnicas eram naturais. Eu não precisei gastar meu dinheiro com cremes farmacêuticos caríssimos e não passei nem perto de uma clínica de estética ou de um consultório de um cirurgião plástico. Em mais algumas semanas, a minha família e as minhas amigas começaram a reparar na mudança e não acreditavam no que estava acontecendo. E elas não foram as únicas a reparar. Praticamente todos os homens começaram a me notar. É impressionante a diferença que ter seios maiores começa a fazer na sua vida. Porém, não era apenas ter os seios maiores que estavam chamando a atenção das pessoas ao meu redor. Mas o que aconteceu, e que muitas pessoas comentaram comigo, era que agora eu parecia que tinha algo além do físico. Como se fosse um brilho, uma energia, uma aura ao meu redor. Isso porque eu estava muito mais feliz e confiante comigo mesma. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia realmente feliz. A pedido de uma amiga muito próxima, eu acabei escrevendo de maneira bem informal uma espécie de apostila, na qual eu ensinava como fazer algumas dessas técnicas que eu achava essenciais e necessárias para aumentar os seios naturalmente. Algumas amigas e conhecidas que ficaram sabendo dessa apostila também começaram a me pedir e eu acabava repassando. Até que um dia eu recebi uma ligação de alguém que eu não conhecia, pedindo para eu esclarecer algumas dúvidas. Foi quando eu percebi que poderia usar o poder da internet para espalhar a minha descoberta para todas as mulheres que têm esse mesmo problema. Então, resolvi criar este site e o curso digital, que eu chamei carinhosamente de Método Aumente Os Seios. Na sua primeira versão, o método era apenas um livrinho de 48 páginas, mas hoje ele evoluiu para um curso completamente digital, feito 100% de aulas em vídeo, no qual eu ensino passo a passo como fazer todas as técnicas e dicas necessárias para aumentar os seios. Não tem mágica, é método! Usando todas as técnicas em conjunto, eu consegui aumentar o tamanho dos meus seios em mais de 270 ml em apenas 8 meses, e mantenho esse tamanho já faz mais de 2 anos. O conteúdo das aulas em vídeo ensina o método testado e que deu resultados impressionantes na vida de centenas de mulheres. E é por isso que eu gostaria de convidar você a participar. O que eu vou aprender no Método Aumente Os Seios? Nesse curso online, você vai aprender diversas técnicas completamente naturais para aumentar o tamanho dos seus seios em mais de 250 ml, sem precisar passar por qualquer tipo de cirurgia ou clínica de estética. Além de aumentar o tamanho dos seus seios, você vai aumentar e muito a sua autoestima e satisfação com o seu próprio corpo e vai se sentir confiante nas diversas situações que antes te deixavam com vergonha, triste e desconfortável. Eu tenho usado exatamente essas mesmas técnicas há muito tempo e posso te garantir que os resultados virão, a partir do momento em que você começar a pôr o método em prática. Esse é um curso único no Brasil e talvez até no mundo. E nele, eu vou ensinar pela primeira vez detalhadamente e passo a passo todas as técnicas que levaram a mim e as minhas alunas a aumentar os seios de maneira natural e definitiva. O curso é 100% online e com as aulas em vídeo gravadas com o auxílio de uma empresa profissional, com todos os conteúdos mais importantes organizados passo a passo, para que você possa tirar o maior proveito possível e aprender o que realmente interessa, sem precisar investir tudo o que eu investi em tempo e dinheiro para adquirir todo esse conhecimento. Eu estudei e aprendi muito e nesse treinamento eu passarei o que de fato é mais importante e que realmente funciona. Através do método, será como você começar de onde eu estou hoje. É literalmente pegar atalho no caminho do aprendizado que separa você do conhecimento necessário para aumentar os seios. No curso, você vai entender por que os seios crescem naturalmente e por que esse método não é um truque de mágica, pois eu vou te explicar tudo o que eu aprendi sobre o corpo humano, como estimular o corpo, os seios e tudo mais de forma fácil e sem complicações. Além disso, você vai aprender minhas técnicas secretas que estão guardadas às 7 chaves. As dicas de moda secretas. Antes de você aumentar os seus seios de verdade, eu vou te ensinar exatamente tudo o que eu aprendi sobre como usar suas roupas e alguns truques de moda para valorizar a região dos seus seios. Além de te deixar mais bonita, você vai se sentir muito mais confiante na hora de sair ou de desafiar qualquer situação que aparecer. Maquiagem revolucionária de decotes. Essa maquiagem foi uma das técnicas que mudaram a minha vida. Com uma aula especial, passo a passo, usando maquiagens que você já tem na sua casa, vou te ensinar como fazer o que eu chamo de maquiagem revolucionária de decotes. Essa técnica vai realçar, e muito, a forma como seus seios são apresentados. Ela fica perfeita naquele decote que você sempre quis usar, principalmente se você quiser sair à noite. Nas fotos, a impressão é de que seus seios são muito maiores e empinados. O realinhamento da postura perfeita. Uma das coisas que eu aprendi é que as mulheres que têm a postura perfeita e alinhada, além de terem e passarem um ar muito mais confiante com a sua própria imagem, também têm seios maiores. Por quê? Porque elas expandem o seu peitoral para fora. Nessa videoaula, eu vou te ensinar exatamente como e o que você deve fazer para alinhar a sua postura de uma maneira perfeita. Só de aprender a usar essa técnica, eu garanto que você já vai se sentir muito mais confiante. Os exercícios expansores garantidos. Existem certos exercícios que você pode fazer e que eu vou ensinar no curso que servem para aumentar e fortalecer a base do seu peitoral. Com essa base maior e mais forte, como resultado, você terá seios maiores, mais durinhos e mais empinados. No método, eu vou te ensinar uma rotina desses exercícios que foi aperfeiçoada por mim ao longo do tempo e que vai te trazer os melhores resultados. Além disso, também vou ensinar a melhor execução de exercícios de maneira passo a passo. As ervas naturais poderosas. Essa é uma das técnicas mais secretas e poderosas que eu vou revelar no método. Você vai aprender a respeito do poder que as plantas têm sobre o seu corpo e vai aprender exatamente quais são as melhores ervas para aumentar os seios e quais são as quantidades corretas que você deverá usar para ter os melhores resultados possíveis. Eu demorei mais de dois anos para aperfeiçoar essa técnica. Hoje, desenvolvi uma estratégia para usar as plantas que eu considero perfeita. Eu acredito que só essa técnica por si só já vale o valor do método por completo. Porque você pode ter certeza que ela é única e você não encontrará em lugar nenhum. A massagem definitiva para o crescimento. Essa técnica vem lá do oriente e precisou atravessar os mares para chegar até você. Há milhares de anos as mulheres marroquinas passam de mãe para filha o que hoje eu chamo de massagem definitiva de crescimento. Essa massagem estimula a vida dos seios em geral, aumenta e muito o seu tamanho, deixando eles mais firmes e renova a sua pele deixando eles mais bonitos. E o melhor de tudo, você não vai gastar nem 15 minutos do seu dia para fazer isso. Em uma videoaula especial, eu vou pegar na sua mão e te ensinar o passo a passo de como fazer a massagem definitiva do início ao fim. E ensinar coisas como o tempo de duração, a pressão correta, a melhor hora para fazer isso, entre outras coisas. O creme caseiro mágico para aumento dos seios. Certo dia, eu estava no banho e pensei. E se eu pudesse juntar a técnica das ervas naturais poderosas com a massagem definitiva? Foi então que eu comecei a estudar mais sobre isso. Passei mais de um ano pesquisando e finalmente consegui desenvolver um creme completamente natural e 100% caseiro, feito com extrato de ervas naturais e que pode ser aplicado diretamente nos seios. E qual é o resultado disso? Você vai juntar duas das técnicas mais poderosas do método em uma só. Na hora de fazer a massagem definitiva, você vai aplicar o creme caseiro mágico e assim aumentar em até 3 vezes os seus resultados. Na área de membros do curso, você vai ter acesso a uma aula especial na qual você vai aprender a fazer esse creme. Na sua própria casa, usando itens caseiros e simples de serem encontrados. E eu garanto, os resultados do creme caseiro mágico são infinitamente melhores do que qualquer creme de marca que você possa encontrar à venda por aí. O que eu considero muito importante para a felicidade de todo ser humano é a busca por ser a melhor versão possível de si mesmo. Se você encontrar uma pessoa feliz, você irá perceber que essa é uma pessoa apaixonada pela vida, cheia de projetos e o mais importante, apaixonada por si mesmo. Então, para completar a sua jornada pessoal, vou te entregar alguns brindes que irão te ajudar em várias áreas da sua vida. Bônus número 1. Treinamento em vídeo anti-celulite As mudanças de hábito e alimentação que estão no método Aumente Os Seios irão atuar no seu corpo todo. Então, você verá mudanças inclusive nas celulites. Por isso, você irá receber um vídeo-album totalmente grátis com exercícios básicos para trabalhar nas coxas e bumbum, as regiões mais afetadas pela celulite. Este é a contribuição de um querido amigo e personal trainer especializado em exercícios para mulheres. Bônus número 2. Livro digital Lidando com o Amor Este é um livro curto e PDF que traz reflexões sobre a vida a dois no ponto de vista de uma mulher, com lições de um relacionamento e auto-amor, trazendo a proposta de se tornar mais atraente, confiante e sedutora, com mais maturidade, sabedoria e controle emocional. Esse livro é originalmente comercializado no valor de R$ 69,00, mas você o irá receber de graça. Bônus número 3. Livro digital 5 receitas para aumentar os seios Dentro do método Aumente Os Seios, você vai conhecer alimentos que você deve utilizar e os quais você deve evitar. Para complementar este conhecimento, estou lhe dando um brinde, um livro digital, com 5 receitas deliciosas que irão tornar sua jornada ainda mais prazerosa. Já pensou que aumentar os seios com comida gostosa era algo possível? Bônus número 4. A rotina de manutenção Essa parte eu pensei em deixar de fora do método Aumente Os Seios, justamente por acreditar e estar entregando muita informação e acabar gerando confusão. Mas seria muito injusto não entregar este conteúdo. Seria como te entregar um carro, mas não te dizer onde ficam os postos de gasolina. Essa rotina é pra você que já passou por todo o processo de aumentar os seios e agora precisa apenas manter os ganhos. Essa é a fase que eu estou atualmente. Outras novidades Ao adquirir o método Aumente Os Seios, você irá acessar uma área de membros e lá eu pretendo incluir novos bônus e informações novas que eu descobri e achei muito interessantes pra você. Portanto, você terá novos conteúdos com frequência e sem precisar pagar nada mais por isso. Será que o método Aumente Os Seios serve pra você? Bem, talvez você esteja pensando que o método não serve pra você, ou que de alguma forma eu consegui resultados porque eu pesquisei muito e aprendi tudo sobre o funcionamento dos seios e como aumentá-los e ninguém mais seria capaz. Mas eu volto a repetir, não é mágica, é método. Eu passei anos pesquisando até encontrar e aperfeiçoar todas essas técnicas, de forma a deixar tudo perfeitamente mastigado. Não existe segredo e você não precisa de nenhuma habilidade especial. É só colocar em prática tudo o que o método ensina, eu garanto. É impossível você não ter resultados. Sim, sei que falei sobre dietas e exercícios e que irá dar trabalho, mas não se sente intimidado. Embora você precise se dedicar se quiser resultados, como tudo que vale a pena na vida, você não precisará ir à academia como se fosse uma paniquete ou fazer uma dieta igual a da Fernanda Lima. Não é nada que você não consiga realizar se realmente quiser aumentar os seios. Talvez você já tenha filhos. E tenha sentido que após a amamentação, seus seios ficaram um pouco flácidos. Inicialmente, eu não criei o método pensando nisso, pois eu ainda não tenho filhos. Mas eu fui procurada várias vezes por mulheres que tiveram. E descobrimos juntas que o método tem resultados maravilhosos nesses casos também. Talvez você também esteja pensando, mas por que eu nunca ouvi falar nisso antes? Bem, a grande verdade é que se essas técnicas não são conhecidas no dia de hoje, é porque a indústria multimilionária de cirurgia plástica e de clínicas estéticas vem tentando escondê-las por muito tempo. Além disso, esse é um conhecimento completamente novo. Se eu não tivesse ido tão a fundo à busca dessas técnicas e me esforçado para juntá-las em um só método, talvez elas ainda estivessem perdidas por aí. No início, eu escrevi apenas um livro digital, pois o método ainda estava em sua fase de teste. A partir das mulheres que foram usando e testando, nós fomos aperfeiçoando as técnicas até que o método chegasse ao nível que ele está hoje. Um curso completo e pronto para o mercado. Confesso que para mim foi muito difícil, mas sempre tive uma motivação muito forte por trás. Nunca gostei da exposição ou de aparecer muito. E até mesmo gravar esse vídeo foi um desafio para mim. Além do mais, isso não é o meu negócio principal. Eu tenho meu emprego e sou uma mulher comum, assim como você. Por isso eu prezo tanto a minha privacidade. E por falar nisso, eu entendo o seu lado e você pode ficar tranquila. Quanto menos gente souber, melhor. Se você adquirir o curso por cartão de crédito, por exemplo, não virá escrito método Aumenta os Seios na sua fatura. A minha ideia de fazer um curso digital vem justamente daí. Você pode assistir em seu computador, tablet ou smartphone com os seus fones de ouvido e aprender todas as técnicas sozinha, sem precisar de ajuda de mais ninguém ou que mais ninguém saiba. Vamos fazer um acordo? Você adquire o método hoje e ao longo dos próximos 30 dias você aprende e usa as técnicas do curso. Se você não tiver nenhum resultado e achar que o material é ruim, você poderá devolver o curso e eu irei devolver o seu dinheiro. É isso mesmo. E tudo isso de maneira rápida, simples e imediata. Sem tentativas de convencimento, muito pelo contrário. Eu trabalho com a plataforma Hotmart, empresa do grupo Busca a Pé. E elas mesmas estão responsáveis pela garantia de devolução do seu dinheiro sem qualquer complicação. Quer adquirir o método Aumenta os Seios e aumentar o tamanho dos seus seios em mais de 250 ml de maneira completamente natural e sem cirurgias? A decisão para adquirir o curso deve ser baseada apenas nos resultados e nos fatos. Vou dar aqui alguns critérios para te ajudar a decidir. Se você acredita que é mais vantajoso aumentar e modelar os seios de uma maneira natural que respeite os limites do seu corpo e da sua idade, ao invés de passar por uma cirurgia invasiva e dolorosa que custa 7 mil reais e que te deixa 2 meses de cama até você se recuperar por completo, compre o curso. Se você acredita que vai gastar muito mais tempo e dinheiro fazendo as pesquisas que eu fiz e tendo que ler os livros que li, no quais muitos são raríssimos e escritos em inglês e espanhol, do que o preço cobrado, compre o curso. Se você acredita que além do aumento físico do tamanho dos seus seios, você vai se sentir com a autoestima muito maior, mais feliz e segura com o seu próprio corpo, ou, compre este curso. Se você acredita que em 30 dias já saberá se o curso é realmente bom ou não, compre o curso. Não há risco algum porque temos um programa de garantia risco zero de devolução de pagamento. O valor total que compõe a pesquisa, os custos de produção e a propriedade do curso é de 690 reais. Mas, por eu estar no começo e querer ajudar a todas, você não vai pagar isso. E nem metade disso. Por se tratar de um curso digital, onde eu posso cuidar de toda a distribuição só pela internet, não preciso lidar com gráficas, lojas, até mesmo editoras, posso garantir que o preço abaixe e se torne bem mais acessível para você. Por isso, o preço total para esse acesso completo ao método Aumente os Seios, mais os bônus, é de 197 reais. E este valor pode ser parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito ou à vista no boleto bancário. Para ter acesso especial de membros e todas as aulas do método Aumente os Seios, clique no botão abaixo. Assim que o seu pagamento for confirmado pelo Hotmart, você receberá um e-mail com o seu cadastro e a sua senha para acessar a área de membros do Método Aumente os Seios. Onde você poderá assistir a todas as aulas de maneira ilimitada. Uma vez que adquirir o curso, você poderá assistir as aulas para sempre, quantas vezes quiser. Nossa garantia Risco Zero significa que você terá 30 dias para decidir se ficará com o curso Método Aumente os Seios ou não. Bem, nesse momento você já deve saber que o Método Aumente os Seios é uma ótima opção de investimento tanto para o tamanho dos seus seios como para a sua autoestima e sua saúde feminina em geral. Para te ajudar ainda mais, separei algumas perguntas e respostas comuns sobre o curso. 1. Para quem é o curso Método Aumente os Seios? Para todas as mulheres que querem aumentar e empinar os seios usando técnicas simples e naturais sem precisar passar por cirurgias cárias e arriscadas. 2. Eu sou uma mãe que já amamentou. O Método funciona para mim? Com certeza! No pré-lançamento do curso, tive algumas alunas que passaram pela mesma situação. Todas elas relataram ótimos resultados, principalmente na firmeza dos seios. O Método foi excelente para ajudá-las a acabar com a flacidez e também para devolver o aspecto jovem de seus seios. 3. Há algum problema de usar as técnicas? Há algum problema de usar as técnicas do Método junto com os anticoncepcionais? Não há problema algum! As aulas ensinam a utilizar apenas ervas naturais, que não chocam diretamente com os efeitos dos anticoncepcionais de mercado. Eu, particularmente, acho bom usar as ervas em conjunto com os anticoncepcionais, pois além de já gerarem bastante estrogênio para o seu corpo, eles também deixam o seu ciclo menstrual mais regulado. 4. Quanto tempo vai demorar para eu ter resultados? Nas primeiras 6 semanas, você já vai conseguir perceber uma boa diferença, principalmente porque antes seus seios não estavam acostumados com as técnicas. Para alcançar um resultado grande, o que provavelmente é o seu objetivo, você vai levar um período de 6 a 12 meses aplicando as técnicas. 5. Os resultados são para sempre? Uma grande parte dos resultados são permanentes. Eu diria que se você aumentar os seus seios em 250 ml, pelo menos 200 serão para sempre. Mas, para que isso não seja um problema, eu vou te dar um brinde à rotina de manutenção, que é a mesma rotina que eu faço hoje em dia para manter os ganhos que eu consegui usando as técnicas há mais de 2 anos, o que é muito mais simples e fácil do que a rotina de crescimento. 6. Vou conseguir aplicar as técnicas e acompanhar o curso? Sim! As aulas em vídeo ensinam as técnicas de maneira passo a passo, o que deixa tudo mais simples e fácil de ser aplicado. 7. Posso fazer download das videoaulas? Não é permitido fazer o download. As aulas devem ser assistidas online. 8. Existe algum outro curso similar no Brasil? Por enquanto, não. O método Aumente os Seios é único. Além disso, também não existe nenhum outro livro em português sobre o assunto. Bem, se você ainda tiver qualquer dúvida, fique à vontade para me escrever. O meu e-mail é www.laura.metodoaumenteosseios.com.br E eu vou adorar responder você. Olá, tudo bem? Meu nome é Silvia. Eu gostaria muito de agradecer à Laura, do site Como Aumentar Seus Seios. Eu li o blog já faz muito tempo. Na época que eu li, eu procurei diversas maneiras de aumentar meus seios e em vão, né? Nenhuma maneira foi boa o suficiente. Como eu estava muito decidida, eu comprei o curso online e tem feito muito bem para mim. Tem dado ótimos resultados, né? Eu faço os métodos todos os dias na minha casa. As pessoas que não me veem faz tempo, elas chegam para mim e perguntam E aí você fez uma cirurgia, elas pensam que eu fiz uma cirurgia, né? De tão bom que são os resultados. Eu acho que o curso é muito barato por tudo que ele tem a oferecer. Já recomendei para as minhas amigas. Recomendo para todo mundo. Para você também. Um beijo. Recomendo para o curso. Obrigado.